Logo que acabou a eleição em 2018, eu fiquei com muito medo, eu fiquei muito assustada porque eu realmente não sabia que a gente convivia com pessoas que pensavam dessa maneira retrógrada, misógina, homofóbica. Mas eu espero que com o fim dessa calamidade social que a gente está vivendo, as pessoas voltem a enxergar, as pessoas voltem a pensar de forma mais humana, de forma mais gentil, de forma mais amorosa. Olá a todas e a todos, está começando agora mais um Brasil de Fato Entrevista e hoje a nossa convidada é a cantora Paula Lima. Tudo bom? Como vai, Paula? Estou bem, e você? Estou aqui feliz porque rolou nosso papo, nosso encontro e você já me disse que você tem perguntas complexas, então estou adorando. Paula Lima começou a cantar profissionalmente nos anos 90, mas ganhou notoriedade durante suas apresentações das noites de São Paulo com a banda funk como Legusta. Chegou a trabalhar como advogada no Tribunal de Justiça da cidade, mas a música falou mais alto. Desde então, são sete discos de estúdio e diversas participações em canções com os maiores artistas do país. Obrigado, viu, por topar essa conversa. Obrigada. Para a gente começar, o ano passado foi um ano muito complicado e para você também, mas você completou 20 anos de carreira, uma coisa muito especial. Bastante tempo na estrada, consolidando essa voz tão forte, tão potente. Tem um momento que foi uma virada de chave para você? Vou viver de música. Teve uma carreira antes da música ligada ao direito, enfim, teve muita experiência no meio disso tudo. Eu venho de uma família de classe média, mas uma família de classe média negra, então é diferente de classe média branca, porque as dificuldades elas existem. A diferença é que eu estudei em colégio particular, que eu fui trabalhar aos 20 anos de idade, nunca me preocupei com conta. Meu pai sempre trabalhou, a gente tinha uma casinha na praia grande, então foi uma coisa assim, eu posso dizer de certa forma tranquila, mas eu sabia que eu seria responsável por mim mesma. Então, eu sempre me preocupei com o fator futuro, como vai ser o meu futuro? Porque, em geral, as famílias negras não têm herança, né? Você pode até herdar uma casinha ali do seu pai e da sua mãe, mas é uma coisa que, para você viver realmente bem, o trabalho é muito árduo. Então, eu me preocupava muito com isso e escolhi fazer direito, estudei no Mackenzie, me formei, mas no meio da faculdade eu conheci uma galera da música. E aquilo mexeu com a minha cabeça, porque eu estudo piano desde os sete anos, meu pai sempre foi um cara muito musical, eu vivia cantando nas festas da escola. A música, na verdade, realmente era uma paixão para mim. E quando eu me deparei com esses caras, eu fui para o estúdio, vi os músicos e vi a montagem, os instrumentos. Depois fui para o palco, eu falei, meu Deus, é isso que eu quero, eu amo fazer isso, eu preciso disso para a vida. Mas, sabiamente, eu conversando com a minha mãe, minha mãe falou assim, olha, eu acho que é justo que você arrisque. A pior coisa que tem é você olhar para trás depois e pensar por que eu não fiz, por que eu não estou nesse lugar. Ela falou, vai ser uma infelicidade constante, mas eu acredito que seja melhor você ir para um caminho seguro também, pelo menos para você ter um plano B. E foi aí que eu trabalhei no Tribunal de Justiça e tal. E teve um dia X que eu estava muito cansada, eu tinha feito um show com o fã Como Lê Gusta. E fui para o tribunal e um advogado chegou lá pedindo uma petição. De repente, ele olhou para mim e falou assim, você não estava cantando ontem com o fã Como Lê Gusta? Você não é a cantora do fã Como Lê Gusta? E é muito louco, porque são mundos muito diferentes. À noite, eram duas mil pessoas curtindo, aplaudindo e tal. E no dia seguinte, eu com aquele ar febril, tendo que trabalhar mesmo, de verdade, bater ponto. A gente batia ponto ali. Uma anônima, né? É, uma anônima. E tudo bem ser anônima se aquilo fosse a minha, a vida que eu tivesse escolhido para mim. Se aquilo me desse prazer, mas eu tinha uma outra possibilidade. E eu lembro que esse advogado falou, o Brasil é muito injusto, é um absurdo uma cantora como você, que faz o que você faz, que canta como você canta. Isso é ele que está dizendo, tá? Vir aqui agora e trabalhar, e eu tinha que acordar às nove da manhã, enfim, era uma loucura. E nessa época, eu acho que eu já fazia fã Como Lê Gusta, zomba, que era com Curumim, que aqui a galera de São Paulo conhece muito bem ele, e Taíde de G1. Eu, trabalhando no tribunal, tirei férias para poder cantar em Cannes. E quando ele me disse isso, foi uma virada de chave, sabe? E o próprio Curumim falou para mim, ele tinha uma vida muito diferente da minha, o Curumim. Estava na PUC, o pai era médico e tal, era uma vida bem diferente. Mas ele disse que ele usou um termo, você... É porque eu estava reclamando para ele dessa situação, e ele usou um termo tipo, ah, você está aí porque você quer. Uma coisa assim, uma coisa que caiu mal. Mas caiu mal, mas me deu um chacoalhão, assim, sabe? Aí eu falei, gente, por que eu estou fazendo isso comigo mesma? Deixa eu fazer conta. E aí eu percebi que com os trabalhos artísticos que eu fazia, o meu rendimento já era maior que o meu próprio salário. Eu falei, poxa, eu sou cantora, eu vou viver de música mesmo, entendeu? Eu vou assumir isso para mim e vou correr esse risco. Que foi um risco muito mais ameno do que uma pessoa que canta na noite, que não sabe realmente o dia de amanhã. Eu sabia já. Eu já estava há uns três anos numa coisa crescente, assim. Aí já estava indo, já tinha uma possibilidade de gravar o disco. Aí eu pedi exoneração. E foi muito legal, assim. Porque aí realmente eu pude me dedicar à música, sabe? Então eu acho que a minha virada de chave foi essa. De amigos cobrando, o público cobrando também. E eu realmente acreditando que se eu me dedicasse à música, tudo seria diferente. E realmente foi. Eu vi você falando recentemente sobre a maneira como você desbravou um mundo ainda predominantemente branco, que é o da TV. Sendo uma mulher negra, mostrando tuas tranças, né? Você acha que as coisas mudaram desde então na TV? Ou ainda é um espaço dedicado apenas à branquitude? Eu acho que é um espaço dominado por brancos. Mas eu acho que muita coisa aconteceu de lá pra cá. Hoje, se a gente pensar em jornalistas negros, a gente... Poxa, a gente não precisa pensar muito. A gente vai falar da Maju. A gente tem Aline Mirliard. A gente tem... A gente na Band. A gente tem... Enfim. É pouco ainda? Claro que é. Mas eu não via isso. Quando eu estava na TV, ou antes de eu entrar na TV, eu não via nada disso. Então eu acho que vai além do esporte, da música. E acho que, por exemplo, um programa como The Voice, né? Tanto de criança como de adulto e de idoso, enfim. Nós temos ali representantes negros. Então, pô, de quatro cadeiras tem duas pessoas. É muito legal. E pessoas, assim, que fazem parte já de um mainstream. Que estão de igual pra igual, assim, sabe? É muito legal a gente ver o Brown. A gente vê a Isa. Agora o Tony Garrido. A Ludmilla. Pô, é uma situação muito diferente, assim, do que eu já vivi. Mas eu acho que, obviamente, muita coisa ainda vai acontecer. A gente não está satisfeito. A gente quer muito mais. Mas a gente merece muito mais. A gente merece, no mínimo, o 50-50, entendeu? 50-50 e aí tudo bem. Mesmo a gente sendo maioria, né? Que é 54-56. Mas se for 50-50, a gente vai ficar mais feliz. Aí a gente joga de igual pra igual e vê como é que fica. Você também é colunista, tem gostado de escrever, né? E vi que o que te motivou a entrar nessa questão da escrita foi a morte de George Floyd e o levante do Black Lives Matter nos Estados Unidos e que depois alcançou o mundo todo, né? A violência policial, os casos de racismo, eles sempre existiram, mas eles ganharam muita força desde 2018, né? Com discursos oficiais, praticamente, que exaltam isso. Você acha que, mesmo que os propagadores desse racismo sejam removidos nas eleições deste ano, essa onda conservadora que tomou o país, ela tende a ficar com a gente por bastante tempo? Eu acho que tende a ficar por algum tempo. Não tinha pensado sobre isso, você tá me perguntando agora o tempo, né? Mas eu fico pensando o seguinte, antes as pessoas, provavelmente elas estavam dentro do armário, né? Porque ninguém se transforma da noite pro dia. Ah, eu não pensava como maluco, mas agora se um maluco tá falando maluquice, eu também falo maluquice. Então, acho que essas pessoas sempre nutriram esse tipo de sentimento e essa visão. Mas, ao mesmo tempo, é engraçado como a gente não sentia esse ódio todo, essa agressividade toda, essa busca pelo separatismo, né? Então, eu espero que, assim como a gente não via antes, daqui a um tempo isso, pelo menos, amenize. E os discursos que estarão em voga, os discursos que serão manchete, não serão mais esses. Então, eu espero que a gente consiga, de alguma maneira, transformar esse período sombrio, angustiante, que a gente... Já vou colocar o viveu, não vou falar que a gente vive, não. 2022 é o ano. É uma coisa cruel, feia, é... Bizarra, bizarra mesmo. Então, eu espero que a gente consiga colocar essas pessoas dentro do armário, já que elas... Tudo bem. Já que elas não vão se transformar totalmente, que elas voltem pro armário e as coisas fiquem um pouco mais... Mais leves, mais harmoniosas. Logo que acabou a eleição, em 2018, eu fiquei com muito medo. Eu fiquei muito assustada, porque eu realmente não sabia que a gente convivia com pessoas que pensavam dessa maneira retrógrada, misógina, homofóbica. Homofóbica, a gente sempre soube, mas eu sinto que é também um problema de busca pelo conhecimento para a transformação, sabe? Existe uma preguiça nisso, assim. O racismo, obviamente, também sempre existiu. A segurança pública atacando todas as pessoas negras e, principalmente, homens negros. Mas agora, até essa barreira foi rompida, né? Os policiais estão batendo nas mulheres, né? A gente está vendo vídeos e sempre são mulheres negras, né? Elas têm sempre o mesmo perfil, assim, né? De comunidade, de periferia. E aí eles fazem o que fazem. Tem uma polícia passando por aqui, em algum lugar. Não sei se vocês estão ouvindo. Mas eu espero que, como fim dessa calamidade social que a gente está vivendo, as pessoas voltem a enxergar, as pessoas voltem a pensar de forma mais humana, de forma mais gentil, de forma mais amorosa, de forma mais igualitária, de maneira que o outro se veja em mim. Eu me vejo no outro, o outro se vê em mim. E com os mesmos direitos, as mesmas qualidades, o mesmo direito às oportunidades, tudo. Tem bastante caminho aí pra andar. Você acredita que o movimento negro organizado, ele tem se fortificado? E você disse uma frase de que se não for pelo amor, vai pela dor. O movimento negro, ele tem feito esse tipo de ação, né? Mais dura, mais contestadora. Acho que, apesar dos casos de racismo explícito, como a gente vê nas redes sociais, há também uma retomada do discurso do movimento negro e da defesa dos direitos contra o racismo. Você também se vê representada por esse movimento negro, que, enfim, já vem há muito tempo se consolidando e agora também ganha mais corpo? Vão ter nomes importantes disputando as eleições, enfim, cargos-chave, por exemplo, para deputados, deputados estaduais, deputados federais, enfim. Você vê também, se enxerga nesse movimento político? O movimento negro é uma das maiores potências que a gente tem. Eu vejo grandes vozes, grandes personalidades falando de uma maneira muito coerente, muito poderosa, muito empoderadora, muito consciente, com muita propriedade, com muito bom senso também, de uma inteligência admirável, pessoas que me orgulham, pessoas de muita idoneidade, que buscam a dignidade e a transformação, e através das palavras e das ações elas realmente estão fazendo por acontecer. A gente vê isso acontecendo. Obviamente, a gente tem hoje internet, então a gente tem um exército aí, né? E a gente não esconde mais as nossas mágoas, as nossas decepções, as nossas frustrações, então a gente está ali para defender a gente. Estamos muito assim, nós por nós, mas de uma maneira misturada, eu acho que tem um pouco a ver com o discurso, não a questão da arma, porque aqui a gente é contra a arma totalmente, e contra a violência, mas a gente tem muito agora o discurso do Malcolm X, com o discurso do Martin Luther King, com o discurso da Conceição Evaristo, com o discurso do Silvio de Almeida, da Erika Hilton, da Djamila, do Preto Zezé, que vem aí um trabalho de cufa de, sei lá, 20 anos já acontecendo, e agora inclusive ele é colunista da Folha, a gente tem o Tiago Amparo, enfim, a gente tem aí pessoas assim, a Joyce Bert, que eu adoro também ler todos os textos dela, muita gente interessante falando, fazendo acontecer, e que ganha espaço e respeito, ocupando um espaço muito próprio. Então eu me vejo representada nesse movimento negro, eu quero de alguma forma sempre somar, eu não sou uma intelectual, eu não sou uma ativista de bandeira, mas eu sou uma mulher que estou nesse ativismo junto com outras pessoas comuns, outras pessoas negras, e acho que a gente estava muito no automático antes da pandemia, né? Esses problemas, como você bem disse, sempre aconteceram, então a gente estava meio anestesiado, assim, né? Mesmo com todas essas pessoas e todas essas falas, e mesmo com toda a clareza, a transparência melhor, vou usar a palavra transparência, toda a transparência necessária. Mas eu acho que a partir da morte do George Floyd, aquilo doeu de uma maneira diferente, porque a gente fala assim, primeiro que a gente viu, a gente viu uma pessoa dizendo, eu não consigo respirar, eu não consigo respirar, eu não consigo respirar, e o outro com o joelho no pescoço dele, porque a gente fica sabendo da violência nas comunidades, na violência com as pessoas negras, e a partir desse vídeo, as pessoas resolveram gravar também, muito mais. Então hoje, todo dia tem um vídeo horrível para a gente assistir e se questionar e tentar mudar alguma coisa dentro dessa sociedade, mas eu acho que muito por conta disso, eu acho que aquilo também foi um divisor. Você fez o teste de DNA recentemente, que identificou a tua origem em África, né? Qual o importante é resgatar essas origens, Paula? Nossa, eu fiquei muito emocionada, eu me senti honrada pela porcentagem gigantesca, era 82% de sangue negro, eu falei, caramba, eu sou muito preta, olha que coisa maravilhosa, e a gente saber realmente de onde a gente veio, especificamente, não só África, porque as pessoas falam África como se fosse um país, né? Mas é um continente gigantesco com N culturas, eu acho que é um pouco diferente da América do Sul, por exemplo, né? Que a gente não tem nada a ver, a gente é quase não latino, né? A gente é uma coisa, a gente é latino sem ser latino, a cultura é outra, o jeito de ser é outro, o abraço é outro, enfim. Então, obviamente, eu acho que é diferente um pouco de África, porque eu acho que África, de toda forma, tem uma essência ali, de uma maneira geral. Mas é muito bacana eu saber que tem Gana, que tem Angola, que tem outros países, eu não vou lembrar, tem mais três, mas a minha avó é uma avó branca e tem ali Polônia na minha história, eu achei interessantíssimo isso. A minha avó era cabocla, provavelmente ela tinha negro na vida dela, ali, mais atrás, mas ela casou com o meu avô lindo, lindo, maravilhoso, com o olho puxado, azul marinho, e era a paixão da vida dela, e tiveram cinco filhos, e a questão da negritude sempre foi muito, muito presente para eles e para nós. E eu fico muito feliz de ter esse sangue totalmente negro, muito orgulhosa, e se eu nascesse de novo, eu gostaria de vir exatamente como eu sou. não sei se exatamente no Brasil, mas eu quero vir preta, preta, e quero continuar cantando também, e quero continuar com esse swing, esse balanço, que só a gente tem, é muito específico, é muito único, e isso a gente pode ver no mundo inteiro, se você pegar qualquer pessoa negra, de qualquer lugar do mundo, tem essa essência também, do balanço, do swing, da coisa corporal, então acho que é isso, eu estou muito feliz com o meu teste, acho que é o que eu posso resumir para você. Que bacana, é muito nosso esse balanço, chegando no final do papo, Paula, queria falar um pouquinho sobre, voltar um pouquinho, falar sobre a tua carreira musical, vi que você está preparando um disco novo, já andaram as coisas, como é que está essa produção, tem surpresa para já já, como é que está isso? O que eu vou lançar agora, é um single, que eu vou fazer com Amanda Magalhães, isso eu nunca falei para ninguém, você é o primeiro, com Amanda Magalhães, que é neta do Berdan Magalhães, fundador da banda Black Hill, e filho do William Magalhães, uma mulher talentosíssima, e ela fez uma música para mim, produziu, e logo mais eu vou colocar a voz, e essa música deve sair, até abril, e em março eu lanço um outro som, com Joab Reis, a gente vai criar um projeto, um pouco mais instrumental, um pouco com uma sonoridade diferente, essa música já está pronta, é só uma questão mesmo de burocracias, e em março esse som sai. E o meu disco, que vão ter músicas inéditas de pessoas incríveis, eu já falei em outras entrevistas, mas não vou falar aqui, mas, esse meu próximo disco, eu estou muito feliz, eu estou muito, estou acreditando muito nele, estou muito apaixonada já por ele, ele vai ter uma produção mais que especial, que isso eu não posso falar mesmo, a gente vai entrar em estúdio em março, para fazer, vai ter uma bandaça tocando, vai ter um swing, que tem muito a ver comigo, mas tem um ineditismo aí, posso falar que tem música inédita do Gabriel Moura, que é parceiro do Seu Jorge, tem música inédita do Pretinho da Serrinha, tem música inédita da Tereza Cristina, acho que é o que eu posso falar no momento, aí tem coisas outras inéditas, que eu não posso falar. E o time está bom, o time está bom, e fica melhor, quando eu puder falar no nosso próximo encontro, que eu vou estar falando já do disco, você vai ver que o negócio é sério, e eu estou muito inspirada, eu estou muito afim de fazer muita música, produzir muita coisa esse ano, tem esse disco, tem esses singles, e depois vão ter outros singles, e outras intervenções com outros artistas, de diferentes gerações, eu estou pronta para não parar de trabalhar, trabalhar muito, mas não parar de trabalhar nesse 2022, e fazer shows também diferentes, é meio, eu lembrei agora daquela frase, o gigante acordou, não seria isso, mas sabe quando alguma coisa mexeu realmente comigo, e eu estou mais inspirada do que nunca, muito afim de fazer. Uau, que bom, hein? Estamos aqui ansiosos já, eu estou aqui ansioso, inclusive para esse reencontro, já com todas as novidades do disco. Uma última, que eu lembrei aqui, você, apaixonada por carnaval, participa sempre, esse ano a gente não tem novamente o carnaval, e essa época do ano a gente já estaria vivendo o clima pela cidade, em São Paulo, no Rio de Janeiro, onde quer que fosse, já tinha esquenta das escolas de samba, dos blocos de carnaval, e muito por conta desse novo surto da Covid. está te fazendo falta saber que não tem carnaval esse ano de novo? Está me fazendo muita falta, carnaval é uma expressão artística que vem das pessoas pobres e pretas, então, o grande conceito é esse, e é uma arte tão fabulosa, tão única, tão singular e tão genial, que a gente tem que aplaudir de pé mesmo. Eu tive a sorte, né, de ser comentarista de carnaval, na Globo, ao lado de César Trale, já desfilei ao lado de Elza Soares, na Vai Vai, no enredo Mulheres que Brilham, já desfilei com Milton Nascimento, na Mangueira, já fui abriá-las na Viradora, ao lado da Deise Nunes, nossa miss, com muita gente bacana ali envolvida, já, obviamente, passei madrugadas assistindo todas as escolas, tudo isso já aconteceu, já fui para a Avenida, com os meus pais, com a minha avó ainda, eu, na época que era na Tiradentes, a gente ia com, minha mãe pegava uma bolsa, meu pai pegava outra bolsa, então tinha refrigerante, sanduíche, eu tinha uns seis, sete anos, e aí, seis da manhã, a gente pegava o metrô para ir até o carro onde estava estacionado, enfim, o carnaval realmente faz parte da minha vida, e eu prefiro que todo mundo esteja vivo, todo mundo bem e saudável, porque as pessoas estão se contaminando, graças a Deus, obviamente, de uma maneira muito mais leve, com sintomas muito mais leves, eu tive Covid, você é a primeira pessoa que está sabendo isso de uma maneira pública, eu tive Covid dia 7 agora, de janeiro, e dia 18, testei negativo, eu não fiquei alardeando isso, mas o meu sintoma foi bem leve, eu tive uma dor de garganta e coriza, e ok, uma coriza que durou alguns dias, assim, mas, todo show que eu faço agora, eu termino falando Viva Vacina, para que o ano que vem a gente tenha de novo o carnaval, a gente tenha de novo essa vida que a gente gosta, e que a gente possa encontrar as pessoas, e sem medo, porque a gente está sempre agora com um receio, né, do que pode acontecer, e logo mais isso vai acontecer, é só a gente agir direitinho, né, ser bem, consciente, se cuidar bastante, cuidar do outro, e aí as coisas fluem. Por favor, dizem que final do ano tem carnaval, para comemorar. Ai, que delícia, bora, a gente merece, tomara. Merece. Paula, muito obrigado por essa conversa maravilhosa, espero que a gente possa voltar a conversar em breve, muita sorte por aí, nas gravações e produções, nesse, todo esse ano cheio de trabalho, muito obrigado, viu, pelo papo. Obrigada a você, foi um prazer, a gente se encontra logo mais, para eu te contar o restante, e adorei nosso papo, é bom que a gente, a gente vai conversando, né, e pensando coisas, explicitando coisas, que a gente nunca falou, às vezes a gente nem sabia que a gente pensava dessa forma, né, mas é conversando que a gente chega. E é isso, um beijo grande, bom ano, muita saúde, e vamos que vamos. Obrigado, Paula. A vocês que nos acompanharam até aqui, muito obrigado, semana que vem, no mesmo horário local, tem mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto